Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de MarioCraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Gostininho, P.K., Spock e Cellpt, mais um vídeo Esconde-Esconde-Esconde E galera, o mapa dessa vez tem como tema aí as princesas da Disney, galera A Bia, a Julie e o Creito, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se eu errei Fizeram um mapa bem interessante, onde eles colocaram várias princesas da Disney espalhadas pelo mapa E obviamente os youtubers estão vestidos de princesas da Disney O mapa ficou bem legal, o vídeo ficou bem engraçado, galera Espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostam do Esconde-Esconde, dêem joinha em favorito Lembrando que na descrição você também pode acessar, tem um link aí pra loja do Canal TazerCraft A nova loja do Canal TazerCraft, você pode acessar o link lá e comprar o seu produto aqui do Canal TazerCraft, galera Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo Vamos lá então galera, ver quem vai procurar e quem vai esconder nesse Esconde-Esconde Começando pela lenda, coisa... Nossa, velho Nossa, a lenda de Cora retornou novamente Olha aí, o Sérgio então vai procurar nesse Esconde-Esconde, depois será de 26, 12 anos 26, 12 anos que ele não procurava Porque já é com você tudo Enfim, vamos começar então na Princesa Elândia, a Sérgio aperta o botão Aperta o botão, então também tem a Lorena aqui Pulou, o Sérgio pulou, galera, então começou o Esconde-Esconde e vamos lá se esconder aqui na Terra das Princesas Eu coloco o nome, eu coloco o nome Bota o meu nome, hein Ah é, o Sérgio acabou esquecendo de colocar Não, esqueci, eu fui agredido pra dentro do buraco Quem foi, quem foi? Socorre, filho Hoje em dia a gente tem que correr, a gente tem que pensar no meu irmão Eu sou uma bruxa, eu sou uma bruxa? Que que é isso? Vocês vão ver, eu vou transformar vocês em sapos E talvez em uma vaquinha chamada Lorena Oi, eu acho que quem fez lá, tem algumas inimigas aí, entre elas a Lorena, né? Olha que lugar bonito Gente, vocês viram a princesa ali? Eu sou uma princesinha sanguinária do mal Eu sou a princesa Sofia Como assim? Mas nem dá pra ver você Olha, eu tô vendo várias coisas aqui Opa, apertei isso aqui Olha que bom Não fez nada, me levou de volta pro lugar onde eu saio A bruxa saiu! Vai já? Então é rápido que o trovão Acho que as minhas bruxarias são brincadeira, queridinha Essa é a bruxa mais ruim do mundo, né? Pensa, bruxa Acho que mais ruim, acho que mais ruim Aqui tá o seu português, né, amigo? A cerveza é a princesa do português Aí, não correge ele não, hein? Ó, alguém deu um spoiler aí, ó Alguém passou, galera, numa armadilha que fala onde você tá Eu acho que tem alguém na cabeça da Rapunzel, hein? Quem passou? Quem passou? Você não ouça? Você acha que vai me derrubar? Sua malditinha Eu sou a madrassa Você não me derruba nem uma bruxa Porque a bruxa sou eu Eu sou o matador de princesa Quem faz a melhor voz de bruxa aí? Quem faz a melhor voz de bruxa? Não, eu faço Suas desgraçadas Eu vou comer toda a polícia Essa é uma voz de bruxa A bruxa fala isso toda hora A polícia chega e eu vou comer vocês É muito bom Eu vou comer toda a polícia Eu iria pegar essas olhinhas e fazer bem deliciosa para mim mesmo Eu vou botar vocês na sopa do índio Caraca, na sopa do índio Grande bruxa É a bruxa tupi, né? É a bruxa da tribo, velho Toda tribo tem uma bruxa, né? Toda truxa, né? Eu quero ser o pajé Eu lembro que o pé que tava no lugar aqui e apertou Você disse a carajé Você que está perto vai sofrer uma coisinha Caraca, é Mas galera, agora que tá A gente fez a pergunta da bruxa Eu queria saber quem seria uma boa princesa Eu acho que o Spock é uma boa princesa Babalimba, babalimba, vai Eu posso Essa é a princesa, me salva Ok, galera Se vocês gostaram desse vídeo Obrigado, meu Like, like Like, obrigado, galera Eu sou a princesa do fogo A areia, eu solto fogos Não quero mais brincar, não Sai! Ah, não, velho Caraca, o Mike achou dois Ele foi o primeiro a ser pego Pelo erro geológico ali Ele foi o primeiro a ser pego E pegou o PK E já pegou o Spock, hein? Rapaz, enfim Só tá salvando Ou sobrando, no caso Eu e o Guaxinim Agora aqui a lenda do chão saiu, véi Só os bons Ah, então Eu gosto de ele ficar uns 5 blocos acima da terra Que daí o Spock não encontra a gente A lenda rasteira tá saindo Achei! Ele está dentro da caminha Pega essa cama que eu estou aqui dentro Para, Mike Eu estou correndo com você Travou meu jogo, amigo Amigo, meu irmão Meu amigo, meu irmão Meu amigo, meu irmão Ai, você não vai te pegar Porque eu já sou uma bruxa Dá nele Eu não sei falar igual uma princesa, Pek Ai, eu não sei falar igual uma princesa Peraí, peraí, peraí Eu estou o último Vai, bruxa Vai, amiga Joga, vai Caraca, que que é isso? Aconteceu numa guerra Me empurra Me empurra Me empurra Meu jogo travou Ah, meu jogo travou Eu soltei o fei disso no Pek e ele travou Cadê o Gostininho? Eu não sei onde ele está Eu não ia salvar o Pek Só que aí eu vi tanta gente Eu não falei não Ele está na Elson Ele está na Elson Não, peraí O Gostininho está na Rapunzel Eu esqueci Não está não Não está não Ele está dentro do Orlando É o boneco de neve Orlando Orlando O boneco de neve chama Orlando E como chama? Olá Caraca Orlando Nossa Está lendo Orlando Orlando é meu tio, mano Orlando Meu Deus Você nunca errou, não? Não assim Não Não assim Já errei em prova de matemática e química Mas não assim Prova de princesas, amiga Aqui é Orlando Cadê você? Você nunca vai me achar Pessoal, pessoal Eu tenho uma regra Eu tenho uma regra Posso desferir essa regra? Ah não, lá vai Vai, vai, vai Inventa a regra, vai Se a gente achar ele Ele tem uma chance Só você tem que fazer Como se fosse o musical da Disney Tipo, se ele fazia uma boa Eu desisto É o rap musical da Disney Ah, peraí Eu gostaria que você usa foguete Ué, eu sou o último? Mas eu que sou a princesa do foguete Não, não Não tem ninguém aqui não, Mike? Não tem não Pois é que tá Mudei a regra agora Porque eu sou a princesa Eu posso usar as regas Você é uma bruxa, Bobo? Eu sou uma bruxa, eu sou a princesa Eu tenho uma bruxa que já foi a princesa uma vez Uma vez? A bruxa que já foi a princesa uma vez Mas a primeira que você pega a bruxa virá Que? A primeira que você pega a bruxa virá É muito difícil sair nessas catacumbas a rapunzel Eu quero ser uma princesa bruxa, mano Falta 10 minutos, mano Eu não E aí, solta o foguete aí, ô Ele tá pegando a rapunzel Ele tá querendo a parada verde Ele tá querendo a gargada Ele tá aonde? Que parada verde? Que parada verde? Que parada verde, mano? Ele tá aí em cima, Cellbit? Eu ouvi o foguete aqui em cima Eu ouvi também Eu ouvi também na sede da rapunzel Um pra frente e pra esquerda Nossa, um pra frente e um pra esquerda O que é isso? É código de guerra? É Hadouken Hadouken Galera, você sabe que tem um botão lá atrás Você só vai lá em cima Você aperta Meia lua ou soco? Obrigado Olha, extraordinário Cai na sacada Eu acho que ele tá no labirinto do fauno Aqui, ó Não, não tá aqui não Onde que ele tá? Ele tá perto da rapunzel Eu tô sentindo o cheiro Ele tá por aqui em cima de mim Um pouco pra ir pro homem Tá na cabeça Não, foi o pecado que passou sem querer Eu pisei só pra ver no que dava Tá no cabelo da rapunzel Olha só no que deu Ele tá na cachoeira, não? Cellbit, olha na cachoeira Ele tá na cachoeira, sim Não! Mata ele aí Sim Ele tá aí Vou até usar meus fogos contra ele Ele tá na cachoeira mesmo? Ele tá na cachoeira, não Ah, então porque Tá não, velho Caraca, ele gritou não Como é Tá sim Tá sim Não Falei Aê Aê, mulher A bruxinha, malvada É, e olha só O mapa já dava uma dica aqui pra gente Olha aqui Lê a placa aqui, ó Será que tem algo lá em cima? Você viu? Então vamos pra segunda rodada, galera Bora lá Ai, princesa Essa bolha Será que é guaxininha? Caraca, o que é isso? Eu nem Ok, galera Quem vai procurar dessa vez é o guaxininho Bruxa, eu vou pegar a princesa que me tacou na vala Meu Deus Para de bater a minha buzanta, velho Você quer me pegar? Você quer me pegar? Eu vou pegar você Eu vou cantar uma música Não vai me pegar Porque eu sou uma princesa Eu implanto cenouras Eu sou a princesa Porque eu vou sair A princesa Eu vi você Vai Caraca, a bruxa sai em 15 segundos Que poder é esse? Que magia é essa? É a bruxaria É a bruxaria Aqui, ó Não acredito Eu dei a volta Eu dei a volta pro meu predição Eu dei a volta pra minha predição Que que é isso? O desespero do ser humano é algo bom, né? Eu sou a princesa que você quer copiar Você viu o que aconteceu, Gostilin? Gostilin? Você viu o que aconteceu? Vem até mim, amigo Vem Que que é isso? Meu amigo Meu irmão Meu irmão Meu irmão Gostilin? Gostilin? Que que é isso? Não Gostilin, eu tomei a alma Será que um dia algum príncipe salvador mirar, amigo? Mirar, amigo Eu não tenho que salvar ninguém Vai, bota aí, Mike Gostilin, Gostilin Meu Deus O Mike já foi O Celpit já foi também Ou pelo menos o Mike vai O Celpit já foi, né? Vem o PK também, Bocózão Nossa, PK Chamou de Bocó Uma princesa Bocó Eu nunca vi isso na minha vida É, ó O Bocó O Petiço deve virar uma princesa Eu tô levando ele aí Galera, a princesa usa cajadão Pra quem não sabe Não é cajadão Cajadão Aqui não tem nada de Mike É muito bom, né? Não se incriminar com essa frase, né? Meu nome, eu tiro meu nome Eu esqueci de tirar meu nome Mas eu matei o cara Eu tô na perseguição ali A melhor frase pra tirar de uma cilada Ô filho, o que que você fez? Aqui não tem nada não, Mike Aí, você viu Quem muito fala, pouco ruim Verdade É o contrário Quem pouco fala, muito ruim É Oi, galera Posso fazer magia Sem que salabin goste Nem sai de perto de mim Funcionou O que que eu tô acontecendo comigo? Onde você tá, Aguaxinim? Onde você tá, Aguaxinim? Ô Mike, quando você puder Muda o nick do Celso de novo Já deve estar nos seus comandos aí No tab, mais ou menos Então, enfim Dá uma fuçada aí Tá, uma princesa nunca muda Nunca muda, né? Olha a Fiona aí Todo final de tarde O que acontece com ela? Meu príncipe Calma, 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 calma Eu sou o seu príncipe Olha lá em cima Bate eles, príncipe Para de bater nisso Ô, valeu, esposa Desculpa, tem um príncipe muito ruim Caraca, o príncipe matou a bruxa E ainda traiu as bruxas Agora eu vou te amar Agora você vai ser mulher Se salabino vai ser mulher Recalcada Tá vendo aquela galinha ali, Guaxinim? Tem uma princesa em cima de mim Ai, droga Ai, que nós somos prínci... Nossa, que voz é essa? Mike, me ajuda? Quaxinim Quaxinim Vou te ajudar Vou te ajudar quando o som vai E a produção sair Não, você só vai ser Quando você pegar a... Você, por acaso, entrou Debaixo do meu vestido, sua safadinha Eu entrei e descobri Coisas incríveis Um parkour De quatro níveis de destreza Ai Sim, salabim Quaxinim Eu gosto de aipim Ah, Latê Tem um cara Não, não, não Tira a mão Tem um cara aqui em cima Quaxinim Eu observi ele Eu sou a princesa criança Eu tenho... Não, eu sou a bruxa criança Eu falo assim Ô, Mike, IPK Me ajuda aqui, por favor Não, Spock Tá vendo? Eu tô vivo Fica quieto Me ajuda, Mike, por favor Pela história que a gente tem Quaxinim 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 Eu pedi ajuda pro Mike Como é que sendo perseguido Por 26 pessoas Mata o cara na hora Não Tem um homem nos meus seios Tem um homem nos seios Eu fui lá Que homem nos seios? Como assim homem nos seios? Não tem ninguém nos seios não Não pertence a mim Caraca, vocês falam Não, não Deixa eu ficar nesse lugar, por favor Por tudo que é mais certo na vida Eu tô segurando no meu quadril Tô segurando no meu quadril Eu sou a princesa Então vai ralando na boquinha da garrafa Vai Não, não, por favor Me deixa viver Me deixa viver por tudo Ó Descadê ele, senhor Descadê ele, senhor Ô, Mike, sai daqui, Mike Não, cadê ele? Não, não tem ele Eu não Eu sou bem Eu sou bem Derrubei a criatura Tá indo em relação ao Osvaldo Ele tá indo ao Osvaldo Osvaldo? Seu desgraçado Você não me ajuda? Você não tem como entrar? É o Orlando Pelo amor Por que tem galinha aqui? Você pode fazer um musical da Disney agora Eu sei onde o Spock tá Ele tá em cima da árvore da Jungle 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 Eu sei onde ele tá Eu tô clicando e jogando Ele pulou agora Olha lá ele na árvore Tô vendo, Spock? Que que você tá indo atrás? Guaxinito é burro Vai, Guaxinito, pega ele Vamos, Guaxinito Vamos junto com você Guaxinito é muito burro Por que que você matou ele, PK? Sai, sai, sai Ah, não, mano Ô Micael usou formas ilícitas Que formas ilícitas? As pichinhas venceram novamente Ai, que doença Enfim, galera Vamos pra terceira e última rodada Que vai ser nas príncias duplas Entendeu? Eu fiz uma piada aqui Nossa, não teve nenhum sentido Mas vamos É que é dupla com príncia Ok, vamos, tchau E galera Pra última rodada Quem vai procurar vai ser o PK e o Spock Uma dupla é o Selby e o Tio Mike E eu tô junto com o Guaxinito Então vambora Alguém me empurra Me empurra Eu te empurro Nossa, que vraze é essa minha Que vraze? Grande vraze Vem, Guaxinito Vem, Guaxinito Guaxinito, onde vai esconder? Que cheirinho de princesa Selby, onde a gente vai, Selby? Nossa, que que Olha eles ali, ó Eles estão aqui, já Mano, eles saem rápido Eles saem rápido Vambora Olha o rolezinho ali A gente nem entrou Por que que a gente tá fazendo aqui? Enfim, vamos do mundo aqui A bruxa saiu A bruxa saiu Hum, que cheirinho de princesa Que tem aqui dentro Ah não, ah não Ah não Não, não, não Por tudo que é mais real na vida Oh não, não, não Ah não Eu gritei pia tempo Ah não Não, não, não Não vale Não vale Não vale Isso não vale não Parágrafo 3 Não, não Não, não Vai fazer assim Eu vou dar um tempo Então pra vocês irem Não, é, é A queda das bruxas A queda das bruxas Tá muito rápido É, é Não pode isso não Eu vou vir lá E eu vou contar até 10 Peraí, o selbo te conseguiu fugir A gente é muito ruim Ele deu TP Ah, ele deu TP Ô, ô, peraí Fecha o olho aí, por favor Fecha o olho Bom, galera A gente ganhou uma segunda chance Devido a rodada tá acabada Em 25 segundos Vambora Gostininho, por favor Vambora Vambora Vocês vão contar até 10 então Não, não 10 não Bom Vem, Gostininho Aqui, aqui Aqui, Gostininho 4 5 5 10 Peraí, galera 4 5 4 Vai Já dá pra aí Já dá pra aí Já dá pra aí Já dá pra aí Deixa eu usar minha varinha Caraca, o PK gostou mesmo De ser uma bruxa Ele tá 24 horas bruxa Ele levou a sério mesmo Gostou uma bruxa que eu gosto Aquela do João e Maria Dá comida pra você pra c... Que? João e Maria Eu adoro ela Super fun A Malévola é uma bruxa que faz você ficar gordo Mas sabe outra bruxa boa também Que vocês não comentam muito? A Malévola Porque ela é landirante ali Eu sou a bruxa boa de ossos Realmente ela é bem boa Eita Eu sou boa nesse jogo aqui Vocês sabiam que a Elsa era pra ser uma vilã? Não era Não era porque ela é... Oi Mas só uma coisa Vocês não sabiam também? Sabiam que na verdade A Elsa era pra ser a alça de uma... Porque daí chamaram de... Era pra ser a Elsa de uma... Não? De algum... A alça A alça de uma camiseta Só que daí eles chamaram Ah, vamos fazer... Ai, não Me mata aqui, vai Me mata aqui, vai Me mata Pra matar Vai, bate Bate Eu sabia disso Eu sabia disso Ah, tem alguém pior que eu Por isso que eles tem o canal juntos É por isso mesmo Eu coloquei... Eita Esse foi um feitiço Ele puxou o cabo na internet Ele falou Ah, não quero mais Eu coloquei galinhas expiatórias aqui Até agora nada, hein Até agora nada Um pulo Vambora, vai Esses caras são muito ruins Vou soltar um monte de fogo aqui Soltar um monte de fogo Meus ouvidos de bruxa E meus sentidos aguçados Me deram uma ótima dica valiosa Não, é dica de bruxa Eu tenho escrito muito bom Se der coco Perto esse botão aí vai embaixo Olha você onde é Tô brincando Não sei onde é não Bom, vamos lá Lembrando que já que o guaxininho Acabou caindo por problemas Técnicos, galera Mas os conjos não podem parar Que nem a vida que não para É que é dupla, né Então ela tá de boa É, então é dupla Então tá tranquilo Você atrás, você atrás Você atrás Onde? Calma, calma, calma Ai, que interessante Nossa, será que eles foram encontrados? Nossa, posição Vai, homem Isso, galera Eles foram encontrados Como? Eu vou subir aí Pera aí Olha aqui, olha A gente tá Olha aí Eu não Que ruim Ó, o guaxininho voltou Voltei Voltei Ai, que susto Você voltou olhando pra mim Vem cá Que que é isso? Hoje eu fui parar Ah, que que é isso? Que que é isso? Que que aconteceu? Ah, tá Nossa, que susto Tem salabim Ai É a marca Aperta o botão, o Selfie Olha pra trás, meu homem Caraca, olha pra trás, meu homem Olha pra trás, meu homem Ah, tá olhando É, eu tô olhando Ok, até agora Até agora, pelo jeito O Mike e o Selfie Foram encontrados Mas eles não chegaram lá Eu e o Selfie Estamos na dimensão Tornativa do mapa Vem cá Fica aqui Fica aqui Vocês saíram do mapa? Vocês saíram do mapa? A gente tá no lugar secreto A gente tá no lugar secreto Eu não sei onde é que a gente tá não Olha aqui o Selfie Eu não quero saber Eles estão em algum túnel ilícito Oh, oh, oh Eu acho que eles estão No lugar proibido Júpiter No lugar proibido Eu acho que as bruxas Tem direito a um TP neles Mano Ó, já foi um tempo Dá TP, dá TP Pode dar TP em mim Por que TP no Selfie? Tá muito fácil Deve ter alguma magia É a nova dimensão Mano, onde que ele tá, velho? Posso dar TP? Posso dar TP pra ver? Dá TP, dá TP Eu vou dar TP pra ver Fica aqui, Gostininho Eles estão vindo, Mikael Caraca, dá uma nova dimensão mesmo Eles estão no outro lado Eu só tô observando a dimensão Menor, tem um Gostininho em Sereia Que um negócio horrível Vocês vieram para o meu país Sejam bem-vindos Caraca, tem um monte de coisa aqui Que que é isso? É uma nova dimensão mesmo Galera, vem aqui no final Eu sou de querer você Meu parceiro amigo Eu me desloquei para Brasil Galera, eu tô aqui de viajante Eles estão aqui no Mike Eles estão no Mike Estão no Gostininho em Sereia Eu quero ver o Gostininho em Sereia Que horrível Vou dar TP de volta O Gostininho em Sereia tem peitos Dei TP de volta Eu não tenho medo da mão Tirar o bocão Eu não tenho medo da mão Sai, me caia Sai, me caia Eu vou te ajudar a matá-lo Vem logo Boa Lançou Boa Ok, o Spike Ele saiu de dentro dos peitos do Gostininho O Spike pegou o Mike O Spike pegou o Mike O Spike É o Orlando É Spike Tá feia a coisa Hoje tá bom, né galera Bom, e o Celtinão foi pego? Como que o Mike foi pego o Celtinão? O que aconteceu? Eu tô acreditando com ele Mano, o Spike Vem ver o que eu achei Não, mas é o que? Perfeito, velho Pode dar TP? Pode, pode Vou dar TP e retornarei ao meu trono Olha isso Abre Nossa Por aqui, ó Por aqui que volta Ô galera Esse mapa é cheio de mistérios aqui Que a gente não ganhou, hein Olha isso Tô sentindo um cheiro de princesa Cadê vocês? Cadê vocês? Caraca Peká, Peká Dá TP em mim, Mike Mais que? Eu acho que o pé coxinho Deveria dar TP É precisar de outra dimensão, hein Não, eu já dei TP Eu já olhei a dimensão É realmente meio louco Também tá Se esconde aqui Se esconde aqui Porque faltam 4 minutos E você tem que ser pego ainda Que regra é essa aí, ô senhor? Que regra é essa? É a regra da policiezinha do mal É É que tem 4 minutos E você tem que ser pego Que regra é essa? 26 86 escondes Nunca teve essa regra Hoje vai ter Ó, olha o que eu achei no baú Na outra dimensão Tá, olha só Usa aí Eu vou te dar meu coração E a gente vai aí agora Vem Caraca, seu coração mesmo Ó, ó Como que você tá batendo seu coração? Ei Não, vive, filho Vive, filho Vem Vem aqui Vem, vem Vem O que você fez comigo, meu irmão? Você não é meu amigo não, desgraçado Vem, meu irmão Eu sou Caraca Você não é meu irmão não, seu desgraçado Você é que o nome é aparecendo, seu desgraçado Não é aí, não Não é aí, não É do outro lado Não é que sim É que sim Não é não Eu tenho certeza Errou, é do outro lado É que não É qual lado, qual lado? É por lá É Ô, faz isso não, Micael Ô, galera, música da Missão Impossível Mas não da Missão, é da Missão Tá A Missão Impossível Ela é tão tão possicível Se você tiver carinho Essa dimensão é impossível achar, velho Vou mandar mais fogos ali Vou mandar mais fogos Cadê o Peck e o Guaxa, velho? Pioca, eu não sei Eles tão na outra dimensão Ah, a gente tá entrando na outra dimensão A gente tá entrando na outra dimensão Aguardem Ainda bem, ainda bem Demora não, faltam três minutos Ah, eu passei na frente, né, Malfa, sem querer Falta três minutos Não demora, hein, amiguinhos Agora, Peck Agora a gente não conhece esse... Eu não conheço essa dimensão Vai, vai, Gostini, entra, entra Ai, Gostini, que dimensão gostosa Eu vou te ajudar Essa dimensão Essa dimensão Me dá uma dimensão de tamanho Nossa, nós precisamos Nossa, solta fogo Solta fogo Não, não é Natal? Tem um monte de fogo já Não é Natal? É folia, é folia Opa Peraí, vocês vão na outra dimensão mesmo, PK Eles voltaram? Peraí, você tem que falar na dimensão Na dimensão que vocês foram pegos, velho A dimensão alternativa Eu estou na dimensão diferente Tá curtindo aí Oh, eu tô vendo eles Eu tô vendo eles Não, não Isso é na floresta Isso é na floresta Você não sabe de nada, não Você não abre essa boca pra falar de mim, não Não, não, não Você não abre essa boca pra falar de mim, não Ai Não mata meu irmão Ai Vem homem Vem homem Vem homem aqui, vem Meu homem Eu tô indo Meu rapaz Meu rapaz É por trás Nossa Matou com uma cajada Um cajadão só Caraca, nem galera Não, o Sérgio já tá morto Ele tá Não tô morto não Não tô morto não Tá sim, meu irmão Eu não tô Eu não morri Eu juro pra você Olha no chat Ah, sério Caraca Mas você tava falando que nem bruxa Não, eu não Você tava ajudando a sua bruxinha amiga Eu tava ajudando a sua bruxinha amiga Não existe a de bruxinha amiga não Nunca vi uma bruxinha amiga de uma princesa não Segundo os meus casos O Sérgio tá lá O Sérgio deve estar perto da floresta Porque ele viu a gente, cara Só falta ele mesmo, cara Nossa, eu achei que ele tinha sido pego Eu não fui pego Juro pra você Eu achei que eu era o útil Eu gostei A gente se condenou, hein Não, não, não O Sérgio te enganou a gente Com aquelas lábias malditas dele Você acha que uma princesa não consegue Muita a voz de uma bruxa? Não É? Só por causa do bruxo Eu irei Isso aí Ele foi Ele foi Ele disse que ia Ele foi Isso aí 30 segundos 30 segundos Eu ouvi só que pode estar por aqui 30 segundos Será que está? O Sérgio está no meio do mapa Ele está no meio do mapa Na bomba preta Eu não encontrei Porque eu não comi o pudim mágico Ele está na bomba preta Ele está na bomba preta mesmo ou ele está zoando? Está mesmo 20 segundos Ah, eu já estou longe Aqui Não Ganha, amigo Ganha, amigo O que está acontecendo? Ganha, amigo Pega, pica Pega, pica Acabou Só acaba quando eu falo que acabou Porque eu estou gravando Agora acabou, galera Enfim, conseguimos ganhar Estou brincando Estou brincando Caramba, a princesa que sobreviveu é o El Eu só não vou precisar da Disney comprimada Ah, droga No lugar da Hannah Montana Mas, enfim Que nem uma princesa é Mas, enfim, galera Esse vídeo esconde-esconde Vai ficando por aqui Se você é muito fã de Hannah Montana Selena Gomez e Maris Arius Ah, não Mas a Hannah Montana e a Maris Arius E MC Melody São as mesmas pessoas, né Mas, enfim, galera Se você gostou de ouvir das princes... Caraca, bugou Não montou ele Para falar tudo errado E, galera, se você gostou desse vídeo Deja em favorito Se inscreva no canal Na descrição tem o canal de todos os participantes E também tem a playlist do Esconde-Esconde Lá você pode acessar E ver todos os outros episódios Lembrando que cada episódio de Esconde-Esconde É com um tema diferente Bem engraçado, né, moço? Olha aí O cara tirou E até mais Tchau Esse é o tal do Lula Tchau, tchau! Tchau, tchau!